Olá, meus amigos GT Online, e lá vamos nós para mais um vídeo, hoje teste de desempenho, jogos pesados com o Motorola One Action, novo intermediário aí da empresa. Vamos dar uma olhadinha primeiro nas configurações. Ele vem com processador da Samsung Exynos Octa 9609, vem também com a GPU Mali G72 MP3, 128 GB de memória interna, 4 GB de RAM, tela 6.3 polegadas, Full HD e IPS, naquela proporção 21x9, mais fininho, né pessoal? Na minha opinião, mais ergonômico. Vamos dar uma olhadinha na carcaça dele lá em cima, tem a entrada para fone de ouvido, embaixo você tem a entrada tipo C e também saída de áudio, lado direito o botão de liga e desliga de volume, lado esquerdo você tem a entrada para chip. Vamos ver aqui como é que está rodando o jogo, olha lá pessoal, incrível, hein? Qualidade HDR no Ultra, realmente os processadores da Samsung estão muito bem otimizados, para jogar o PUBG Mobile, que vocês gostam, né? Vamos lá, olha lá, ele ficou com tela inteiríssima, né? A tela aqui envolvendo o notch dele, que é esse notchzinho em formato de olho. Pessoal, vou dizer para vocês que apesar de estar aqui no Ultra, ele está muito bom para jogar, tá? Uma tela um pouco mais esticada, que me facilita até utilizar o cursor. Não teve nenhum tipo de travamento, nem perda de Wi-Fi, como aconteceu com o Mi A3. A mesma internet, tá? E o mesmo provedor, América do Sul. Vamos matar esse fia da mãe. Então, é um smartphone, assim, que eu até gostaria de falar mal, né? A Motorola esqueceu de mim aí, acabou de lançar o Zoom, né? O One Zoom, nem sei para que é chamado de One Zoom, se não está com o Android One, mas tudo bem. Mandei mensagem lá, pedindo pelo menos o release, eles me mandaram. Mas não dá para falar mal, não, viu, pessoal? Aqui ele está... Esse smartphone tem outros problemas, mas no jogo ele rodou legal. A bateria aqui de 3.500 mAh. Vamos pegar esse rapaz aqui. Eita, nós estamos matando. Ele está rodando bacana, então não tenho o que falar em relação ao desempenho. Pelo menos para o PUBG Mobile está bem otimizado, tá? Nenhum tipo de perda de frame. Realmente parece que eu estou jogando com um smartphone top de linha. Em contrapartida, o smartphone poderia vir com um outro sensor de câmera, né? Que não de 12 megapixels. Ele veio depois do One Vision e vem com um sensor Wide Angle, mas que não tira foto, né? Tudo bem que a questão da câmera de ação é bacana, porque você consegue ter uma super estabilização, né? Inclusive gravar na horizontal, segurando na vertical, mas tem minhas questões com esse smartphone. Tem um rapaz ali que eu quero pegar ele, mas chegou o gás e quando chega o gás a gente tem que levantar. E quando a gente levanta, se não atira... Se não atira, acontece o que aí? Me conta aí. Puta, de novo não, rapaz. Olha lá, sem problemas. O Motorola One Action rodou na boa, pessoal. Fazia tempo que eu não pegava o meu smartphone tão otimizado. Rodou na boa o PUBG. Vamos ver agora como é que ele vai no Free Fire, né? Dá uma olhada aí, ó. Diferentemente do 613, ele tem todas as opções de customização aqui de brilho alto, de FPS, sombreamento. Bem bacana, né? Então, ponto positivo pro Motorola One Action. Vamos lá, vamos começar o joguinho. Bom, o que eu posso dizer pra vocês é que o smartphone aquece um pouco, tá? Vocês sabem que o Exynos com a malha bebe um pouquinho mais de bateria e costuma aquecer. Mas assim, de experiência de Exynos, essa foi a melhor que eu tive, tá? Não aqueceu demais também, aqueceu um pouquinho mais do que o Mi A3, tá? Que eu joguei ontem. E então você deve ter um consumo maior de bateria. Olha lá, como ele também tá jogando o Free Fire sem nenhum tipo de travamento ou perda aí de frame. E vamos atrás dos tiros, né? Tô procurando o tiro aqui pra gente ter ação. O jogo não fica só no fala-fala, senão quem é que aguenta, meu? Quem é que aguenta? Cadê essa cambada de boot? Se não eu morro. Se não for boot, eu morro. Olha lá, parece que eu tô chegando. Levei uns balassos pra ficar esperto. Vamos ver. Não jogo muito. Então ainda tenho que pensar antes de fazer. É um noob, né, pessoal? Mas veja só que tá rodando tranquilamente o jogo mesmo, né? Esse talvez seja o ponto forte, tá? Desse celular. Porque, é claro, no meu caso, né? Tem gente que não se acostuma. Seria a proporção mesmo. Que eu gosto de uma proporção... Eu acho que essa é a proporção do futuro. É que a pegada fica muito bacana. Envolve o mesmo dedo. Você alcança melhor a... Né? Toda a tela. Eu acho que a proporção 21x9 é o futuro, galerinha. E agora testando com uma velocidade um pouco maior. Pra ver se dá um lagzinho com o K. Tô vendo um cara daqui. Vamos passar por cima dele. Ups. Agora não posso parar, né? Vou fugir de um... De um rally. Né? Ai, meu Deus. Headshot, não. Ai, ai, ai. Acho que agora foi. Agora foi. Ah, não, não, não. Muito ruim, cara. Ai, que porcaria, velho. Não acredito. Pior que tá gravado isso. Tá bom. Vamos tentar o Fortnite. Fortnite costuma funcionar só nos tops, né? Mas não custa tentar. Olha lá. É o jogo mais pesado e também o menos copo ativo. Galerinha, pedi encarecidamente pra você deixar o like aí. Compartilhar o vídeo. Se inscrever pra fortalecer. E por que não entrar no nosso grupo que tá aí na descrição. E participar da nossa rifa do Motorola Z4. Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus e até mais. Até mais.